Olá, estou no trem Andean Explorer da Peri Rail. Estou indo de Puno a Cusco. Olha que legal como é por dentro esse trem. Esse aqui é os nossos lugares, né? Cada um tem um lugar assinado. Quando você chega, ele te diz onde você tem que sentar e tal. Estou tomando meu chazinho aqui. Porque essa noite foi power de mal de altura. Cara, foi power, minha dor de cabeça. Então já estou prevenindo. E aqui, olha, o trem. Olha como é. Lá para dentro a gente tem o bar. E mais adiante a gente tem o... Tem um lugar para você ver as vistas e tal. Aqui, olha, a gente tem o bar. A comida é servida onde eu estava aqui. Se quiser tomar alguma coisa, você não pode tomar lá ou pode tomar por aqui mesmo. E esse daqui é a parte onde você tem uma vista total, ó. Tudo cheio. Olha lá o Titicaca, onde está saindo. Cheio de janelas. Tem uma parte aberta para você tomar um arzinho. Aqui... E esse aqui da omão italiano explora-feira.